A Prefeitura de Pato Branco está executando uma série de obras para melhorar a acessibilidade no entorno dos três cemitérios de Pato Branco. As obras são executadas pela equipe responsável pela manutenção dos cemitérios, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As obras estruturantes no entorno dos três cemitérios de Pato Branco deverão ser concluídas ainda no mês de junho. Calçadas, jardinamento, plantio de árvores, deixando o entorno dos cemitérios muito frequentados aqui de Pato Branco com os melhores níveis de acessibilidade aos cidadãos. A gente fez na Eurama, Avenida Brasil, a Paraná. Agora, semana que vem, nós vamos fazer a drenagem da rua principal dentro do cemitério do Bortote. Depois, vamos fazer a drenagem, a condição de água do Portal do Céu. A gente tinha a intenção de fazer pêver do muro até o meio fio. São quatro metros. Mas e a água da chuva que desce até provocando enchente, a gente se preocupou com isso também. Pêver, a calçada para o cidadão patobranquense andar, a drenagem com grama, o modelo da chuva, a água da chuva volta para o solo, faz bem para o meio ambiente, para todo.